E o Giparaná Notícias está aqui no estande do Senai e segue aqui na décima Rondônia Rural Show Internacional. Dessa vez a gente vem pra conhecer aqui um pouco do estande do Senai e as novidades que tem por aqui. Muitas coisas boas, muita coisa pra você que tá nos assistindo, viu? Tô aqui com o nosso amigo e gerente de inovação, José Rafael Lopes, que é lá do Senai de Porto Velho. José Rafael, você tava me explicando sobre este equipamento. Pro público que tá em casa assistindo através do Giparaná Notícias, o que é esse equipamento? Bom, esse equipamento faz parte de um projeto de inovação que a gente submeteu a um edital da BDI, né? Que é a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, em parceria com a UIFRO e com o SEDEC. É o primeiro projeto em parceria de inovação aqui de Rondônia, onde envolve essas instituições, né? Bom, o projeto, o edital de inovação, ele trabalha, ele solicita projetos pra melhorar o desempenho da maturidade digital das pequenas e médias empresas, ou seja, trabalhar com as tecnologias da indústria 4.0 pra que o empresário possa começar a internalizar e trazer pra dentro do seu negócio e melhorar a produtividade, melhorar, reduzir os custos, introduzindo essas novas tendências, né? A gente vê muitas coisas novas acontecendo, robótica, 5G, computação na nuvem. Então, como é que a gente faz pra melhorar essa produtividade? E trazer a inovação pra dentro da empresa, porque são coisas simples. Então, o que é esse projeto? Onde a empresa, ela vai se candidatar, né? A gente tá fazendo aí um projeto piloto, então a gente tá solicitando que as empresas que tenham a energia elétrica como um insumo importante nos seus custos, então se candidate, coloque lá, tem um QR Code que depois aí vocês vão publicar ali pra que vocês possam se inscrever e a gente vai verificar a aderência da sua empresa nesse projeto. Nesse primeiro momento, ele é gratuito, né? Que a gente está promovendo, tá sendo financiado pela BDI. E o que que é esse projeto? Bom, esse projeto, ele pressupõe o seguinte, a gente vai instalar no seu quadro elétrico da empresa esses três equipamentos. Então, aqui a gente tá simulando aqui o seu quadro, o fio do seu quadro elétrico. Então, a gente vem com esse equipamento, a gente instala no primeiro fio, então ele vai instalar, a gente vem com o segundo equipamento, na segunda fase, aí tá aqui simulando aqui o seu quadro de energia, a gente coloca, instala novamente, e aí vem a terceira fase, a gente faz a mesma coisa. Então, você vai estar com esses três equipamentos, a gente chama isso de DC, né? Então, esses três DCs instalados no seu quadro de energia. E juntamente com esses três DCs, vem esse daqui que a gente vai instalar, né? Colocando aqui a fiação nele. E ele vai estar ligando e transmitindo via Wi-Fi os dados da corrente elétrica, do seu consumo de energia de forma online, em tempo real, para o seu computador. Porque ele vai gerar informações, vai para a nuvem, e aí você, de onde você estiver, de sua casa, da rua, através do seu celular, tablet ou computador, você vai acessar o site www.volt.com.br, e aí coloca lá sua senha, e aí você tem lá os gráficos de consumo diário online do seu consumo de energia. E aí ele vai gerando diariamente, e você vai acompanhando. Se houver algum crescimento do consumo da energia elétrica, aí você, opa, tem algum problema aqui no equipamento, no forno, no frigorífico, na geladeira, em algum equipamento que você tenha, que está consumindo, a tendência está aumentando. Aí você vai lá, chama um mecânico, chama um eletricista, faz a manutenção, e volta ao normal. Se você não acompanhar isso de forma online, para você tomar essas ações corretivas, chega no final do mês, vem só a sua conta com um consumo maior. Aí você, puxa, por que essa conta veio tão cara assim? Aí você vai pesquisar e vai procurar saber. Então, antecipadamente, você já toma as ações corretivas. Aí, caso o seu quadro precise de uma manutenção, sua instalação, ar-condicionado, aí você vai acompanhando e vai tentando trabalhar para reduzir ou para manter o seu consumo de energia dentro do padrão normal de custo da sua planilha de custos. Então, esse é o trabalho. Por que, na gestão empresarial, se você não monitora, se você não mede, você não gerencia. Você tem que ter números, você tem que ter dados para você tomar as ações corretivas e não ser tomado de surpresa de custos que você não estava planejado. Essa medição da energia elétrica, uma vez instalado o equipamento, demora quanto tempo? Tem um período de dias, semanas, para poder você já obter o resultado, para ver como é que está, para fazer o diagnóstico? Ah, sim. Bom, você instalou e já começa a medir, né? Então, você tem que aguardar uma semana, pelo menos, para ver os dados. Aí, se o dado estiver logo, vai aguardando 15 dias. Ele vai gerando dados de 15 em 15 segundos. Então, quanto mais dados ele vai gerando, você vai acompanhando, tem os gráficos no sistema, o gráfico diário, o gráfico semanal, o gráfico mensal. Aí, você pode, em um mês seguinte, você compara qual foi o meu consumo do mês anterior para o mês atual. Se eu continuei produzindo a mesma coisa, teoricamente, o consumo vai estar igual. E aí, você pode, por exemplo, tem lá um gráfico, você pode fazer o balanceamento das fases. Você pode ter muito equipamento em uma fase e pouco equipamento na outra fase. Então, você pode fazer o balanceamento e aí você consegue reduzir o custo da conta elétrica. Então, ele permite vários diagnósticos. Outra coisa interessante desse projeto é que o empresário que aderir a esse projeto, nessa fase inicial, o projeto piloto, ele vai poder acessar um curso que o IFRO elaborou sobre o que é energia elétrica, o que é eficiência elétrica, como é que você pode fazer para melhorar, ajustar. Então, é um pacote legal que a gente dá o pacote do equipamento e mais o sistema e um curso do empresário para ele saber manusear esse projeto e também tomar as ações corretivas para reduzir ou manter o consumo de energia elétrica. Ok, José Rafael. Além desse aparelho, o que mais que vocês estão expondo aqui na feira? Nós temos aqui o seguinte, essa aqui é uma impressora 3D que é uma outra tecnologia da indústria 4.0 que é chamada manufatura aditiva, em que você pode fazer um protótipo do seu novo produto que você está querendo elaborar, botar no mercado, antes de começar a produção. Ou, se você tem algum equipamento, ele pode fazer ali, imprimir um parafuso em plástico, uma roldana, então ele consegue fazer essa impressão. Essa tecnologia, ela pode ser adequada a qualquer ramo da indústria, pode ser na saúde, por exemplo, um dentista, ele pode fazer um modelo, um molde para o dente, na saúde, por exemplo, ele pode fazer um molde de um moço, então tem várias, vamos dizer assim, aplicações, né? Tanto é que você pode imprimir em plástico, você pode imprimir em metal e também existem as impressoras de alimentos, você pode imprimir aí até um chocolate se você quiser, né? Fazer a modelagem. Ok. Bom, falamos com o José Rafael Gomes, gerente de inovação do Senar, aqui do estado de Rondônia, e você é o convidado para estar aqui no stand, conhecendo essas tecnologias, essas novidades, o pessoal está aqui no stand da SEDEC na feira, tá, gente? Então vem para cá, você que está em casa, tá? É o Giparaná Notícias, na 10ª Rondônia Rural Show Internacional. Giparaná Notícias, na 10ª Rural Show Internacional.